Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Que conta de pão! Olha o que eu achei aqui! Jair da Ibirá, você viu Jair? Muito bom Jair! Vai fazer uma corrida aí? Já, tá correndo faz uns 20 dias já! Que bom, tem o pessoal do peixe aqui ó! Esse povo vem, passa chuva, passa sol! Não desiste nunca! Tá bom Jair, tá mais magro! Jair é da Ibirá! Grande Jair! Bom, hoje é terça-feira né? Nove! Prove? Provo! Ontem o Fluminense goleou o Paraná! 4 a 0! Aconteceu na Maracanã e no Rio ontem! E amanhã tem final da Copa do Brasil, você sabia né? Cruzeiro e Corinthians, primeiro jogo da final da Copa do Brasil! Vou transmitir esse jogo aqui ó! Você tem o meu app aí? Não ainda? É de graça! Baixa lá! Rádio Futebol! Chegando a casa dos 5 milhões de downloads! Ah, futebol ao vivo! E eu vou tomar a minha Ibirá! Brindar esse dia, essa terça-feira dia 9! Enquanto eu faço isso, você confere os parceiros da minha caminhada com conteúdo! Vai vendo aí ó! Tá bom! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você sabe, uma vida agitada, com muitos eventos, amigos e solicitação Não é pra todo mundo Apesar de ser importante compartilhar momentos com outras pessoas Muitos de nós preferem passar a maior parte na própria companhia Não há nada de errado nisso, viu? Eu entendo As pessoas que gostam de ficar sozinhas não são egocêntricas e nem possuem um complexo de superioridade Apenas valorizam o seu próprio tempo Pensamentos, emoções acima de conexões sem sentido Também não são solitárias e nem depressivas, viu? Apenas possuem prioridades diferentes e dedicam ao autoconhecimento e evolução constante Você é assim? Ou se deseja conhecer mais sobre aquelas que vivem melhor momentos sozinhos? Vou tacar tinta aqui de algumas características Características superiores a essas pessoas Que mostram todo o seu valor E a sua unicidade Saber definir elites Aqueles que adoram ficar sozinhos definem limites como claros relacionamentos Não se relacionam com pessoas que não as respeitam E não contribuem positivamente nas suas vidas Elas valorizam a qualidade de relacionamento, não quantidade E por isso apenas permitem entrar em suas vidas pessoas realmente positivas Outra Não possuem amigos, viu? Não muitos Mas o que tem são leais Elas sabem que as pessoas com as quais se relacionamos Dizem muito sobre nós e também sobre a vida que levamos Assim, apenas mantém amizades verdadeiras, honestas O seu círculo de amizade não é tão grande Mas é tudo o que realmente precisa Mais um Constantemente busco viver novas experiências? Sim O fato de preferirem estar na própria companhia Não as impede de buscar novas experiências Para si mesmas Elas têm em mente A mente aberta Sabe que existe um mundo inteiro a sua volta Pronto para ser explorado E que não precisam necessariamente de uma companhia Para descobrirem Todas as maravilhas que estão disponíveis Para nós Eu vou me incluir porque eu também estou só Quarto Dedica um tempo para auto-reflexão Sim Essa proximidade consigo mesmo favorece auto-reflexão E uma tomada de decisão mais madura e autêntica De acordo com os valores e princípios Mais um Não vai perder na conta aí, viu? Conhece muito bem a si mesmo Aliás, essa é uma grande vantagem de preferir estar só Ou na própria companhia Ter oportunidade de conhecer você Saber o que faz Feliz E ir atrás Recusando-se a ficar preso em padrões negativos na vida Sexto Valorizam o próprio tempo Essas pessoas sabem que o tempo é um de seus bens mais valiosos Que não pode ser recuperado E por isso os valorizam e respeitam Eles não permitem que outras pessoas a façam perder seu tempo Com superficialidade Por isso Estão sempre ocupados em atividades que a fazem bem Quer mais um? Vivem de forma autêntica As pessoas vivem em autenticidade Fieis a quem realmente são E não se inferiorizam Inferiorizam para agradar aqueles ao seu redor Sabe que a prioridade e a felicidade andam de lado E quem tem coragem de ser como é Mais uma São capazes de compreender os sentimentos de outras pessoas As pessoas frequentemente são empatas 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 Conseguem compreender melhor as emoções Daquelas que estão ao seu redor E por isso sabem sobre quem deve manter por perto Ou afastar da vida A intuição é desenvolvida e é o seu principal guia Você se identificou de uma dessas características aqui? Manda no inbox aqui, viu? Bom, é o que os amigos estão postando? Eu gosto de saber Irineu Toledo da Transamérica Eu sigo você, viu? Postou agora há pouco Luzes, câmera, ação Entre ação e muitas forças Outras forças Vão se somar à sua Talento que não entra a ação Não é percebido E nem reconhecido se perde É um desperdício Sem ação Não haverá público para a sua arte Não terá engajamento na sua rede Eu não estou falando de rede social Estou falando de rede social Dos laços fortes Das pessoas que você tem a oportunidade de apertar a mão Para um acordo Beijar o rosto A boca Olhar nos olhos Parcelar Fazer um envolvimento para confirmar uma aceitação Esta é a rede social mais importante que existe E que merece toda a sua atenção Vai para cima Esbanja talentos Cenários e curtidas Que vão se abrir os palcos Que você vai pisar hoje Entre ação e coloque para fora o gênio que há E dentro Dentro de você Pode estar dormindo um cientista Um artista Um empresário Um político Um grande professor Um empreendedor Ou Mas não apenas isso O mais importante É a jornada do ser humano melhor Em que você se transforma a cada dia Independente do que você faz Para a humanidade O cargo que você ocupa na organização Ou seu status que tenha na sociedade Esteja você onde estiver Entre em ação com entusiasmo Para o seu dia vale a pena O mundo quer que você O mundo quer o que você é Quero o que você faz Com seu talento Mas só você pode liberar o gênio Que há em você Nesse mundão Emocione-se Você sente Logo existe Você sonha Logo pode acreditar Você pensa Logo pode fazer planos Você trabalha Logo pode realizar Irineu Toledo Da Transamérica Bom Irineu Eu sigo você Estou vivo na Transamérica Até as 8 da manhã Muito bom Compositive-se Parabéns Irineu Muito bom O texto de hoje Nath Camago Marina Silva Caminhando Caio Juro César Está navegando comigo aí Caião Marcos Pereira Da Alfa Polo Marcão Está aqui Robert Valcozolino Também está me vendo Um abraço gente Pela audiência Muito legal Bem agora aquela passadinha Para ver quem O que está fazendo Aniversário hoje Em nome da Alfa Polo Fábrica de camisa Polo Fábrica do P O GG5 Fui no meu armário Peguei essa vermelhinha Aqui ó Para combinar Com o meu óculos Malu Header Gostou? Muito bom Quem vai comer bolo Lá de casa? Marisa Sampaio Ô Marisa Parabéns Letícia Andrade Parabéns Parabéns Letícia Luciana Bigoso Luciana Pigoso Luciana Pigoso Parabéns Nath Macedo Oi Nath Parabéns Isadora Frois Graziella Caprone Parabéns Isabela Yu Honda Oi Oi Michelle Aical Parabéns Parabéns Michelle Lisa Lisa Silocoto Letícia Mendonça Parabéns Letícia Sinto-se todos aí viu Abraçados e beijados Nessa terça dia 9 Vamos comer bolo lá de casa Bolo lá de casa Você sabe É uma loja de bolo caseiro Depois você navega aí Lá de casa Bolo caseiro Deixa eu mostrar mais uma vez Essa imagem aqui Com o nosso texto O que mais está vendo aí Ô Paulo Sodati Tudo bem? Bom dia Cozineiro Gonçalves Eva Charlotte Dick Charner Oi Eva Tudo bem? Saudade de você Eva Marcos Melo de Osasco Marquinhos Um abraço Olha que imagem Marquinhos escreveu Cadê meu bom dia? Bom dia Marcos Um abraço Você tem mais um tempinho? Eu falei agora há pouco Sobre empata Ficou na minha mente Quatro mitos comuns Sobre ser uma empata Você sabe o que é empata? Empatas são pessoas Que sentem as pessoas As emoções dos outros Quando alguém experimenta a dor Eles próprios Também sentem a dor Porém há muitos mistos Sobre empatas Vamos dizer alguns Vamos dizer o que é verdade E o que não é Um Não vivem mentalmente irritados Pessoas empáticas São imãs de energia Que podem torná-las Um pouco desequilibradas Mas eles são Bons ouvintes Videntes Conselheiros para tudo Não são como uma terra De despejo Emocional Você parece Um pouco irritadas Tem que dar tempo Para elas descomprimirem E descarregarem E tem dois Empatas mantém Se dentro de si mesmo Verdade As empáticas Pode ser mal-humoradas Através Às vezes um pouco inquietas também Viu? Isso não as torna Fechadas a si mesmo Muito pelo contrário Estão absorvendo um pouco De tudo Ao seu redor Tende a sentir Os sentimentos dos outros Três Empatas são fracos? Empáticas são fracas? Peraí Estão mais propensas A se descontrolar No espaço público E sentir emoções Em sua plenitude Mas não se torna fracas É lamentável De vermos uma sociedade Onde as pessoas emocionais São percebidas como maricas Ou fracas de espírito A maioria dos empatas São pessoas emocionantes Fortes Você tem que ser Um para sentir O sentimento da outra pessoa Como eles E quarto Empatas são preguiçosos? Será? Pessoas empáticas São muito introvertidas Viu? Mas muitas vezes Não tem energia Devido a sua capacidade De compreender o sentido Ou sentir o que outro sente Não por serem preguiçosos Elas estão Quase constantemente Sobrecarregadas Com estresse E tensão alheia Você já chegou A analisar o que você é? É um empata ou não? Depois você deixa No inbox aí Aceita o seu comentário No inbox aqui Viu? Bom, vamos embora então Boa terça-feira Para você Precisar Você sabe Estou aqui Eu e a minha amiz Ibirá Mineral e Alcarina PH-10010 Ibirá-San Romã Agora eu estou indo No espaço Ibirá Para tomar um caputino Sempre tem alguma coisa Gostosa para comer lá Viu? Tem produtos veganos Produtos naturais O espaço Ibirá Fica na Juscelino Cubichec 660 Além de vender Água Ibirá Tem vários produtos lá Um café gostoso Um caputino Tá bom? Boa terça-feira Para você Se precisar Você sabe Estou aqui Parque Campolém Parque Carlos Alberto de Souza Esse parque Tem o nome do pai Do meu amigo Paulinho da Real Tá bom? Um abraço Tchau 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 Tchau